Repórter Lincoln Pradal me chama ao vivo agora, ele vai nos trazer informações sobre um homem que morreu carbonizado no Planalto Norte. História muito triste, né Lincoln? Boa tarde pra você. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Uma verdadeira tragédia que aconteceu lá na cidade de Papanduva. Esse caso ocorreu no bairro Rondinha, por volta das duas e meia da madrugada desta terça-feira. A esposa da vítima, que era um homem de 59 anos, contou para a polícia militar que eles estavam ali na casa ingerindo bebida alcoólica e num determinado momento iniciou uma conversa e o homem disse que iria tirar a própria vida naquela madrugada. E aí ele resolveu jogar a bebida que estava bebendo no tapete da casa e ateou o fogo. As chamas tomaram conta do local rapidamente, o teto da casa desabou e o homem acabou morrendo. Ele era pessoa com deficiência e utilizava cadeira de rodas. A mulher ficou ferida, precisou ser levada para o hospital. E agora as autoridades vão investigar, né, pra conseguir entender direito o que que ocorreu ali. A gente não sabe exatamente como que foi a dinâmica, o que aconteceu dentro da casa ali, mas essa foi então a história que a mulher contou para os policiais. Os bombeiros levaram mais de duas horas para fazer o rescaldo da casa. E então, infelizmente, a gente teve essa morte de um homem de 59 anos. Lincoln, Pradal, muito obrigado pelas informações ao vivo. Claro que a mulher deu aí um posicionamento para as forças de segurança que lá estiveram, mas Polícia Civil também vai conduzir uma investigação sobre esse caso para entender exatamente o que aconteceu, o que terminou com a morte desse homem. Obrigado. Obrigado.